Vamos conversar Você cultua a magia do oriente Os seus santos do ocidente São os seus guias de fé Mas são tantas coisas Entre a terra, o céu e o mar Dos mistérios do universo Eu me abrigo em seu olhar Quer saber Como é Dos tambores africanos Ao silêncio do tibé Yeah, yeah Oh, oh, oh 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 Todo som tem harmonia Festa e emoção Se você decifrar Os mistérios dessa vida Pode ver por entre as linhas O futuro em minha mão Mas são tantas coisas Entre a terra, o céu e o mar Dos mistérios do universo Eu me abrigo em seu olhar Quer saber Como é Dos tambores africanos Ao silêncio do tibé Yeah, yeah Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh